Tem mais essas duas referências aqui, né, de eficiências isentrópicas e balanço de entropia. Então nós vamos partir aqui no que nos resta de tempo, né, falar sobre eficiências isentrópicas e sobre balanço de entropia. Então se você clicar ali, ele vai te levar para esse link aqui, que é um curso aberto de termodinâmica, você pode ver que está sob licença aberta, né, ali do professor Israel Uriel, né, da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Ok, então vamos falar sobre eficiência isentrópica, que também se chama de eficiência adiabática, né, porque o processo isentrópico também é processo adiabático. Então, lembra da discussão da segunda lei, né, quando a gente falava, por exemplo, assim, que uma turbina isentrópica é aquela que vai produzir o máximo de trabalho possível, ou seja, o máximo de trabalho, né, aqui a gente tem o diagrama entalpia-entropia, né, que também é chamado de diagrama de Molière, né, ou um diagrama HS, né, então nesse tipo de diagrama você tem linhas de pressão constante que são curvas, né, ascendentes. Então uma turbina, ela vai turbinar um fluido desse, uma pressão inicial maior, até uma pressão menor. Então aqui a gente vê que se o processo for isentrópico, ou seja, se for uma linha vertical, né, o estado de saída, 2S, é tal que causa a maior diferença de entalpia entre entrada e saída. Você faz lá o balanço de energia na turbina, né, na turbina adiabática, e percebe que o trabalho produzido é a diferença de entalpia entre entrada e saída. Ou seja, aqui a gente vê visualmente que se houver qualquer produção de entropia, né, via irreversibilidade, né, o estado de saída do fluido na turbina vai ter uma entropia maior do que o de entrada, né, e como essa linha de pressão, ela é ascendente, né, você tem necessariamente uma quantidade menor de trabalho sendo executada. Ok, então aqui você tem uma ilustração exatamente desse princípio, de que uma turbina isentrópica, ela vai produzir entre duas pressões, entre duas dadas pressões, a maior quantidade de trabalho específico. E turbinas reais, né, que gerem entropia, né, e o fluido sai com uma entropia maior do que entrou, vão ter uma quantidade real de trabalho, né, em inglês actual, né, essa palavra actual significa real, né, o que está realmente acontecendo. Então o trabalho que realmente é produzido por uma turbina, uma turbina de verdade, né, uma turbina real, não é isentrópica, não é perfeita. Existem irreversibilidades, né, no processo, né. Então elas vão produzir menos trabalho do que uma turbina ideal o faria. Então dá pra criar um conceito bastante interessante, que é chamada a eficiência isentrópica ou eficiência adiabática, né, que é exatamente esse título aqui. Então a eficiência isentrópica de uma turbina, a gente usa eta e T maiúsculo, tá, então não é eficiência térmica, tá, é eficiência isentrópica de turbina. É o trabalho que a turbina realmente executa, né, é o trabalho que ela realmente entrega, dividido pelo trabalho que uma turbina isentrópica faria se operasse com a mesma condição de entrada e mesma pressão de saída, tá. Então assim a gente interpreta o denominador, né, o WS. Então o WS é o W isentrópico e o WA é o trabalho real, né, actual, né, da turbina. Então nós queremos aqui dois estados de saída, né, o 2S, que é o estado de saída de uma turbina isentrópica com aquela entrada e com essa pressão aqui, que é 2 de saída. O estado real de saída, né, por haver irreversibilidade dentro da turbina, ele vai ser com uma entropia maior do que a da entrada. Então esse estado 2A, que é o estado que a substância realmente sai da turbina, vai ser dado. Então aqui tem duas possibilidades. Ou você conhece entrada e saída reais da turbina. Se você conhecer entrada e saída, você consegue calcular qual é a eficiência isentrópica da turbina. Tá, então uma aplicação dessa, que você consegue ir em loco lá na turbina, medir a pressão e temperatura da entrada, definir o estado. Pressão e temperatura da saída, definir o estado da saída, né, você consegue ir com uma conta dessa aqui, né, calculando o que a isentrópica faria, né, e o que a sua turbina está fazendo, você consegue calcular o valor da eficiência. Você consegue dizer, ó, essa turbina está operando com tantos por cento de eficiência isentrópica. Isso pode ser monitorado ao longo do tempo, né, para indicar se está tendo algum problema, né, ou se existe uma sinalização de necessidade de manutenção da turbina. Tá, então, condições da entrada e da saída podem ser, então, monitoradas, esse valor pode ser monitorado ao longo do tempo, e cada empresa pode definir, olha, quando a eficiência baixar de um certo valor, né, sei lá, tantos por cento do valor que ela tinha inicialmente, para-se, né, ou recomenda-se parar para a manutenção. Essa é uma aplicação desse conceito aqui, né, ele é bastante prático, né. Ou a gente pode fazer o seguinte, né, conhecendo que um certo fabricante, né, um certo modelo de turbina tem um valor conhecido de eficiência isentrópica, nós podemos, no projeto, sem que ainda tenhamos a turbina, né, baseado na condição de entrada e na pressão de saída, né, nós conseguimos calcular o estado, que é a substância, né, que o fluido de trabalho vai sair dessa turbina. Então, percebe? São duas aplicações diferentes. Uma, você tem a turbina e fica monitorando a entrada e saída, você mede o estado da entrada e saída, conhece os dois, e você consegue determinar qual é a eficiência. Um segundo caso, de projeto de cálculo, né, em que você tem o estado de entrada, a pressão de saída, e quer calcular o estado, né, da saída do fluido com base numa especificação do fabricante, né, com tantos por cento de eficiência isentrópica. Então, basicamente, esse dado de eficiência, né, é a diferença de entalpia entre 1 e 2S, ou seja, o comprimento dessa linha aqui, dividido por essa altura WA aqui, né. Então, essa aqui ilustrada deve estar aí, um olhômetro aí com 80% de eficiência isentrópica, ou seja, esse WA é o grosso modo, 80% do comprimento dessa linha, de 1 até 2S. Ok? E aqui, a fórmula em termos das entalpias, ali no diagrama. O mesmo conceito de eficiência isentrópica pode ser aplicado para compressores e bombas também, né. É mais para compressores, né, que é mais crítico. Então, olha só, usando o mesmo diagrama de Molière, o diagrama HS, você tem aqui o dado de entrada e a pressão de saída, a pressão que você quer que aquela bomba atinja. Aqui, na eficiência isentrópica de compressor, o eta C maiúsculo, ela inverte a lógica, né. Na turbina você tinha trabalho real pelo isentrópico, porque aqui você tem saída de trabalho. No caso do compressor, você tem entrada de trabalho, né. Ou seja, o processo isentrópico é aquele que consome ou requer o mínimo quantidade de trabalho para que se atinja a pressão, né. E o trabalho real, né, ele vai ser maior do que o trabalho do compressor, o requerido pelo compressor isentrópico. Então, nesse caso, inverte-se a fração para que eta fique entre 0 e 100%. Então, as mesmas observações que eu fiz aqui para a turbina, para os dois casos, né. Você tem o compressor em operação. Você pode medir a eficiência isentrópica dele, medindo as condições do fluido na entrada e na saída. Ou, numa situação de projeto, numa situação de cálculo, você conhecendo o valor da eficiência isentrópica, um fabricante pode te dar isso aí, a fraude ser se dado. Você tendo a condição de entrada, você pode calcular qual que é a condição de saída do fluido de trabalho na pressão desejada. Então, sempre assim, você tem que especificar completamente a entrada, o estado mesmo, e a pressão de saída. Então, os cálculos, as definições estão alinhadas com essa necessidade prática aqui, né. Só lembra que toda eficiência isentrópica tem que ser menor que 100%. Eficiência isentrópica maior que 100% é impossível estar violando a segunda lei da termodinâmica. Está destruindo entropia, então não pode estar proibido, né. Então, lembre-se, né, se você errar numerador e denominador aqui, e aparecer um número maior que 100%, já fique alerta que você cometeu um erro. Então, preste atenção, e eficiência isentrópica sempre tem que ser menor que 100%, entre 0 e 1. No caso de uma turbina, o que seria uma turbina com eficiência zero, né, uma eficiência isentrópica zero, ela produziria zero de trabalho, ou seja, a entalpia de saída seria igual à entalpia de entrada, né. Ou seja, o processo da turbina passa a ser isentálpico, né, mesma entalpia. Ou seja, uma válvula de expansão que simplesmente expande o fluido de uma pressão até pressão 2, sem executar trabalho, equivale a uma turbina com zero de eficiência isentrópica. Então, a eficiência isentrópica da turbina ela dá a noção entre os dois extremos de turbina perfeita, né, isentrópica, reversível, etc. Ou uma válvula de expansão que simplesmente desperdice aquele potencial ali, né, de realizar trabalho, né. Então, as turbinas reais, elas ficam entre os dois extremos, né. E também é possível definir eficiência isentrópica ou adiabática para a bocal. Então, aqui está feito o balanço de energia, né, no bocal, lembrando que os bocais eles convertem a variação de talpia em variação de energia cinética. Aqui, na pressão alta, né, normalmente a velocidade é baixa, então ele já está negligenciando, né, a velocidade de V1, né. Esse autor aqui está usando o denominador 2, né, lembrando que a unidade desse termo tem que ser em kilojoules por quilograma e não joules por quilograma, né. Então, se o V estiver em metro por segundo, né, esse divisor, na verdade, vai ser 2000, né, conforme já foi explicado já em aulas anteriores aí, né. Então, o que que um bocal fornece, né, fornece aumento de energia cinética, né. Então, um bocal real, né, que faz esse processo aqui, né, de 1 até 2A, 2 actual, né, 2 real, ele vai ter essa variação, esse ΔH aqui, que equivale a V2A² sobre 2000, né. Então, a gente consegue também definir uma eficiência isentrópica, né, que é comparando a energia cinética na saída de um bocal isentrópico, né, um bocal que faz um processo exatamente isentrópico, de um bocal real, né. Então, os bocais reais, você tem aí, é a possibilidade de atrito nas paredes, né, atrito do fluido com as paredes, né, fatores aí da dinâmica dos fluidos, né, que vocês vão ver mais quando o fone vem mecanica dos fluidos, né, então, agora não é a hora de entrar nesses detalhes, né. Mas o bocal real, ele, né, também conseguimos definir uma eficiência isentrópica pra eles, né. Tá, então, esse eta N, N de nozzle, né, em português vai ser um eta P, né, de bocal, né. Então, as equações são essas aqui, né, e as aplicações já, já teve discussão, né. E agora, esse último tópico aqui de balanço de entropia, não existe balanço de energia, existe também balanço de entropia, né. Então, é uma noção que vem do princípio do aumento da entropia, né, ou seja, a variação da entropia no sistema, né, é a transferência líquida de entropia no processo, né, a variação de entropia em um processo. Vai ser o total de entropia que entra, menos, né, durante o processo, menos o total de entropia que sai do sistema durante o processo, mais a geração de entropia no mesmo processo. Então, para que serve o balanço de entropia? Ela é uma equação para que nós calculemos a geração de entropia. Então, ó, a variação de entropia no sistema é o total que entra, menos o total que sai durante o processo, mais a geração total de entropia. Então, é essa equação que nós temos para calcular o termo de geração de entropia. Lembrando que processos impossíveis vão ter Sg menor que zero. Então, para você, quando vier uma questão que propõe o processo e ver se o processo é exequível, ou realístico ou não, a resposta está em fazer o balanço de energia. Ou, em situações em que é dado o processo e pergunta-se também qual é a geração de entropia, ou qual é a taxa de geração de entropia. Aqui você tem a entropia total, né, extensiva, ou por unidade de massa no sistema, a entropia gerada específica. E também é possível ter a derivada temporal aqui, né, então a variação instantânea da entropia do sistema é a taxa de entropia aqui, até menos a taxa de entropia que sai, mais a taxa de geração de entropia. Então, assim como os balanços de energia tinham na forma extensiva, na forma intensiva, na forma de taxa, né, a mesma coisa aqui no balanço de entropia. Tá, então vamos analisar como é que a entropia é transferida para o sistema. Como que ela entra e como que ela sai, né, para analisar esses tempos que estão em verde aqui. Então, pela própria definição da entropia, né, de variação de entropia, ela é carregada juntamente com transferência de calor. Ou seja, a entropia transferida via calor, né, é a transferência de calor dividida pela temperatura na qual o calor é transferido. Então você pode ter um sistema, né, recebendo transferências de calor, né, para dentro ou para fora, em várias temperaturas, né, então a entropia que acompanha o calor vai ser cada uma delas dividida pela sua temperatura correspondente. Então normalmente o somatório, né, então dos Qs sobre T, né, em cada local que é transferido o calor para o sistema. Então, e aqui está na forma de processo, né, então o Q é o calor total transferido durante o processo, né, 2. Então, essa soma aqui não é expressa dessa forma, né, uma soma de K termos, né, sobre a transferência, a Ks é uma transferência dividido pela Ks é uma temperatura na qual aquela transferência ocorre. Então, para fazer balanço de entropia quando existe transferência de calor, o pré-requisito é que você conheça a temperatura da fronteira. Você precisa conhecer as temperaturas. E a outra forma de transferir entropia é através da massa. Então a entropia, essa parte é bem simples, né, a entropia transferida pela massa é justamente a massa que entra ou sai vezes a entropia específica daquela massa, daquele estado que ela está entrando ou saindo. Vejam, um termo que realmente não está aqui no balanço da entropia, deixa eu até colocar o balanço, então nessas entradas e saídas você tem contribuição de calor e tem contribuição de massa, tanto na entrada quanto saída. Variação da entropia do sistema, pega pelo estado, né, porque a entropia é uma propriedade, ou seja, nós temos todos os termos aqui já descritos, né. Aí você pergunta, e a geração da entropia, qual que é a equação? O próprio balanço. O próprio balanço é a equação para a geração da entropia. Veja que tem uma interação aqui que não está presente no balanço da entropia, que são as interações de trabalho. Então é bastante importante que o trabalho é isento de entropia. Então tem essa frase aqui, ó, note que nenhuma entropia é transferida por trabalho. Então se tiver a questão de balanço da entropia com interações de trabalho, pode saber que o trabalho não transfere entropia. E aqui a gente vê uma grande distinção que a segunda lei da termodinâmica faz entre calor e trabalho. Calor carrega a entropia consigo, trabalho não. Então, está aí a diferença, né, entre calor e trabalho pela segunda lei, né, lembrando que a segunda lei faz essa distinção e a primeira lei não faz qualquer distinção porque ela se divide energeticamente e soma calor e trabalho, né. As duas coisas são energia, né. As duas coisas aumentam e diminuem a energia dos sistemas, né, conforme estejam entrando ou saindo. A segunda lei, né, do balanço de entropia faz distinção entre calor e trabalho. Calor transfere consigo entropia, trabalho não. Então, olhando para esse ponto de vista, né, às vezes balanço de entropia é um pouco mais fácil do que balanço de energia, né, porque não é necessário contabilizar nada, né, de trabalho em balanço de entropia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.